Você tá bem? Oi. Você tá bem? Oi, não, tá tudo bem. A gente já se viu em algum lugar? Bom, com certeza lembraria. Eu sou Júlio Machado, faço Marcelo Mastroduro aqui em Rádio. Quero convidar você a vir com a gente, embarcar nessa aventura. Caprichem, a nova patroa vai acompanhar hoje. A esposa do Alex, ela não vai assistir isso mesmo? Ela precisa ficar impressionada. Quando Sofia chega ali, a primeira preocupação dele é dar colo e conforto com aquela mulher que, além de ter perdido o marido, descobriu que ela vai ter que herdar uma produtora de filmes pornois. Alguém chamou o Doutor Duro? Eu. Vem com a gente, espero que você goste. 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 Vem com a gente, espero que você goste.